12h25, vamos direto com informações com a Tatiana Sobreira sobre o acidente envolvendo um ônibus que saia de Manaus para Boa Vista e acabou capotando na altura do quilômetro 500 na rodovia BR174. Na tela do agora, Tatiana Sobreira. Essa empresa que aconteceu o acidente já atua no mercado há 23 anos e segundo informações da própria empresa já é o segundo acidente que acontece. Só que no primeiro houve vítimas e nesse também o acidente que aconteceu no quilômetro 515 que liga Manaus até Boa Vista. O acidente que aconteceu fica próximo a Rorainópolis. Das 39 pessoas que estavam no ônibus sofreram lesão leves, mas veio a óbito uma senhora chamada Maria do Perpétuo Socorro da Silva Frache que sofreu, segundo informações da própria empresa, de pessoas que trabalham na empresa, um ataque cardíaco. A informação ainda está a confirmar, mas as pessoas que estavam no ônibus saíram daqui, que foram com destino a Boa Vista, foram atendidas num hospital de Rorainópolis, passam bem e aqui não há nenhum familiar, já que essa empresa trabalha somente com pessoas que moram em Boa Vista. Muito bem, outras informações você acompanha logo mais no Jornal em Tempo às 5h15 da tarde. 12h26, a gente encerra essa edição, amanhã tem mais, eu fico esperando você, 12h27, boa tarde e até amanhã. TV em Tempo, feliz 2015!